E aí, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, aqui tá muito frio, apesar que já saiu um sol, mas a minha casa gela, porque tem outra em cima, né? E eu vou mostrar pra vocês a literalmente bagunça que eu tô, que eu ainda não fiz nada ainda, acordei agora, gente. Acordei agora não, um pouquinho mais cedo, já só fiz só o café da manhã, né? Eu e Marcelinha, a Marcelinha tá brincando com as crianças, e eu tô aqui, gente. Gente, vocês que chegaram agora no canal, caiu aqui de paraquedas, deixe seu likezinho, gente, se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos, gente. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês que tá uma literalmente baguncinha, não tá muita bagunça, mas é como eu falei, né? Eu levantei agora, e agora que eu vou começar a organizar as coisas. Mas antes, gente, eu vou levar vocês lá no quarto da Marcela, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês e vou explicar pra vocês. Bom, gente, ó, estamos entrando aqui no quartinho dela, então, eu peguei essa colchinha aqui, né? E falei com ela, Marcela, troca sua roupa de cama, porque nós vamos ler, eu vou lavar a roupa hoje. Aí, gente, ela não é que ela não sabe, ela não sabe, né, gente? Tô ensinando ela, né? Mas ela trocou tudo, gente, ó, lençol de baixo, ó. Ó, lençol de baixo, lençol de baixo, de elástico, trocou tudo, sabe? Mas aí, gente, fica meio tortinho, né? E aí, é a hora que eu dou uma organizada, né, gente? Mas eu ensino ela todo dia, sobre os cobertores, né? A manta é muito grande. Aí, ela nunca consegue dobrar, mas eu tô ensinando, gente, o negócio que o bichinho vai aprender. E assim tá, ó, mais ou menos, né? Eu mando ela recolher todas as roupas sujas, né? A TV dela tá aqui, tá ligada. Vou desligar. Eu largou a TV ligada à toa. E vamos iniciar o nosso dia, gente. É, nunca deixa de ensinar os filhos, né? Porque a gente tem que passar o melhor. Não tá bom? Não tá bom. Mas todo dia ela faz. E aí, gente, olha, meu quarto tá desse jeito aqui. Eu tirei muitos papéis, joguei no chão aqui porque eu vou varrer agora mesmo. Tão uns sapatos aqui fora do lugar, né, que eu saí. Minha cama toda bagunçada. Aqui também. Tá tudo bagunçado, gente. Na verdade, tá tudo bagunçado. É, fora do lugar, né? Bagunçado em si não tá tanto, né? O fogão tá comigo limpar porque eu fiz janta ontem. E só tem essas vasilhinhas aqui da janta de ontem, gente. O resto tá tudo limpinho. Já até guardei. Entendeu? Então esse tá aqui o quadro de baguncinha. É, tirei o tênis dela pra lavar. E aqui eu recolhi algumas roupas sujas. Que eu vou lá encher a máquina. Vamos comigo começar o dia, né? O dia hoje tá bonito. Vou mostrar o dia pra vocês também. Como é que o dia tá bonito. E vamos começar o dia, né? Já tirei até o casaco. Tô cheio de roupa, gente. Mas eu não estou cheio de roupa, sabe? Mas conforme vai esquentando, eu vou tirando as roupas, gente. Por enquanto é só mesmo até aquecer, fazendo esse serviço, né? Pra poder tirar. Gente, eu troquei o celular. Eu tô desfocada pra onde que eu olho. Mas não vou acostumar com esse. Depois eu mostro o celular novo. Que eu comprei, graças a Deus, né? Tá assim, tá lindo, olha. Que esse sol maravilhoso. Tô gravando assim pra cima pra não pegar as casas das pessoas. Mas tá lindo o tempo. Tchau. 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 E a Marcela tá aqui brincando com as crianças. Fala, oi, meninas. Oi. Oi, Sofia. Olha lá, esparramaram os brinquedinhos aqui. Aí eu falei, forra, gente. Preciso de brincar. Né, filha? E aí estão brincando aqui. As menininhas. Bom, gente. Então, ó. Já passei pano aqui na varanda tudo. Aqui tá o meu pano de chão. Já lavei algumas roupas da Marcela ali na mão. Duas blusinhas dela. Tudo limpinho. A Marcela tá aqui. Como eu mostrei. É... A sala aqui também tá organizada. Aí eu vou fechando, gente. Ó, pra mostrar pra vocês aqui. Né? O meu chão já passei pano também. É porque o meu tripé quebrou, gente. Aí tá ruim de gravar, sabe? É... Meu banheiro também. Opa, foca com isso. Tá limpinho. Aqui, ó. A pia também, ó. Tá limpinha. Tá limpinha. Aí, vindo assim, ó. Ó. Aqui é o corredor. Aí aqui o quarto da Marcela, onde é a luz. Tudo limpinho. Ó. Taminha dela arrumada. Abri aqui a janela. Eu já até fecho a janela. Pra entrar um ar, né, gente? Tudo limpinho aqui. E o meu quarto também, gente. Olha. O meu quarto já guardei. Ah, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha. Os dotes da Marcela. Marcela pintou. Olha que graça, gente. Ó. Sem borrar. Sem nada. Ela vive pintando as coisinhas, né? E pra mim ver, ó. Aqui foi um trabalhinho da escola. Esse aqui. E esse aqui ela fica, gente, olha. Olhando na televisão. Os desenhos. E copiando. Olha como é que ela desenha bem, né? Mostrei pra vocês. E aqui, gente, ó. Minha cama. Tá arrumadinha. Meu quarto tá limpinho. Tudo limpinho. Eu aqui. Até arregacei as calças. Limpando, gente. Acabei de limpar agora. Ah, gente. Vou mostrar uma coisa pra vocês também. Pera aí. Eu fiz marmitinha de novo, né? Mostra aqui. Vou dar na geladeira. Tá aqui, ó. Tudo as marmitinhas já prontas. Eu não gravei porque o último vídeo. Eu já tinha gravado pra vocês, né? Tô na hora de comer. É só tirar. Essa carne aqui depois eu vou temperar. E... Gente, Zé Fini. Tudo limpo. Graças a Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Arrumando as coisinhas. Ah, eu nem falei, né? Hoje é quinta-feira. Vai entrar esse vídeo amanhã. Hoje é quinta-feira e é feriado, né? Corpus Christ. Aí a escola vai emendar. Só tá eu e a Marcela aqui. E tudo organizadinho. Tudo prontinho. A máquina tá batendo. Por isso que eu não mostrei a roupa pra vocês. Pendurada porque ela tá trabalhando pra mim lá ainda. Mas tá tudo limpinho, gente. Na medida do possível. Nossa comidinha também tá pronta. É só esquentar. Na hora que a gente for comer. E vai ser assim a nossa quinta-feira. A Marcela brincando. E, gente, até o próximo vídeo, gente. Escreva aqui. Larga o seu likezinho. Beijo no coração de vocês. Siga todos com Deus, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.